vinte e três, né? Vinte e três, é, mas enfim, sem ser a próxima semana, agora a outra. Eh, ela vai ser uma volta que vai ocorrer uma inversão daquilo que sempre acontece, porque quando inicia o campeonato gaúcho, a dupla Grenal, que tem calendário o ano inteiro, ela volta aos trabalhos quinze, no máximo vinte dias antes de começar o campeonato gaúcho, enquanto os outros times do interior tão treinando a trinta, quarenta, cinquenta dias em alguns casos. Dessa vez vai ser bem diferente. Quando a bola voltar a rolar no campeonato gaúcho, a dupla Grenal estará treinando a setenta e nove dias, enquanto clubes como Novo Hamburgo, por exemplo, estarão trabalhando no máximo dez. No Hamburgo tem que formar elenco ainda. Então vai ser uma diferença bastante importante pra gente ver depois. O que eu considero de agora e e acho que eh obedecendo a coerência que eu tento manter sempre, especialmente nesse período, eh eu não poderia deixar de abrir o programa dizendo o seguinte, acho que a volta do campeonato gaúcho, aí eu não vou entrar em juízo de valor, tá? Independente, portanto, da volta ser certa ou errada, independente de nós sermos favoráveis ou contrários à volta do campeonato gaúcho, o retorno à competição estadual é a vitória da incoerência. Por quê? Porque lá em março, quando o campeonato foi paralisado, nós estávamos eh iniciando um período que a Organização Mundial da Saúde recém havia definido como uma pandemia e o campeonato foi paralisado justamente porque se sabia que aquilo que se avizinhava naquele momento era algo terrível e é algo que tá sendo confirmado. E agora, eh pouco menos de quatro meses depois, nós estamos no auge dessa pandemia, eu, se pegar os números do Rio Grande do Sul aqui são quase quarenta mil casos, não é isso? Oitocentas mortos ou algo do tipo, eh quer dizer, aquilo que se projetava está acontecendo talvez em uma escala até pior, porque convenhamos em vários pontos do Brasil, a gente não fez quarentena, a gente brincou de fazer quarentena, a gente fingiu que fez quarentena, mas muitos não fizeram, essa é a verdade. E então, em um momento onde a pandemia chega ao seu auge no Rio Grande do Sul, o campeonato volta. Quer dizer, quando a pandemia chegou, o campeonato foi paralisado e agora que ela chegou no seu auge, o campeonato é retomado. Independente da retomada ser certa ou errada, da paralisação lá atrás ter sido certa ou errada, pra mim a volta do campeonato gaúcho é a vitória da incoerência. Cristiano Oliveira, quero te parabenizar e assinar embaixo. Se publicares esse manifesto, quero ser o primeiro a assinar. Boa. Obrigado, Jeremias. Eu concordo absolutamente com tudo isso que foi dito pelo Oliveira, só que eu vou entrar em juízo de valor, sim. É absolutamente errado retornar o campeonato nessa semana, próxima. Bom dia, senhores. Bom dia, Carlão. Bom dia. Bom dia, cara. Oi, Jeremias, bom dia. Bom dia, Guimarães, sempre um prazer te ouvir. Prazer é todo meu, meu querido. Muito obrigado pela, por estar comigo nessa manhã. Falando sério agora. Sério, sério. Eu quando digo que gosto de participar contigo, é verdade. Eu queria falar um negócio só, também assina embaixo o que o Cristiano Oliveira falou. E vou, eu vou entrar aqui em algo que eu venho falando. Olha, eu sou incoerente em muita coisa na minha vida. Muita coisa sou incoerente. inconsistente, inconstante, inquieto, inconfiável, às vezes. Mas nisso, mas nisso, Luiz Magno, nisso eu vou, eu vou exaltar a minha coerência, tá? Pra dar a minha opinião. Que é repetitiva, chata, mas é a mesma. É a mesma por acreditar que existe toda uma simbologia nas coisas públicas que acontecem, que dão ou não, que atribuem ou não uma sensação de normalidade. O Rio de Janeiro vive um estado tão esquizofrênico há muito tempo, tão fora da realidade, tão no mundo paralelo, que as coisas que estão acontecendo no Rio de Janeiro são as coisas da mais profunda ausência de realidade, sentido, explicação ou pensamento lógico. isso vai desde o Calu e o Ronda juntos no Botafogo até o jogo que transmite, não transmite, transmite, não transmite, volta a eliminar e é decidido nos pênaltis com a vitória do Fluminense. Passando por todo o quadro carioca atual que deixou de ser cidade maravilhosa há muito tempo. É, esse movimento é um movimento no Brasil, sabe? É um movimento brasileiro. Cada estadual pensando por si. A minha opinião continua a mesma. Enquanto a curva não baixar, não tem que ter nada que represente normalidade. É simples. Eu concordo com tudo que o Cristiano Oliveira falou, já falei sobre isso. Pra mim, a melhor coisa que poderia acontecer é cancelar o Campeonato Gaúcho e começar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, esse vai começar no início de agosto, tá divulgada a tabela e aí envolve televisão, tá? E aí envolve televisão com o contrato ainda em vigência, né? Que é o contrato com a TV Globo, com a Turner, etc. Não tem como desfazer no Campeonato Brasileiro, né, Zé? Os contratos que ainda estão em vigência, correto? Sim. Né? Os contratos estão valendo. Estão valendo, então não tem como desfazer essa rodada. E eu, e eu, essa, essa competição, e eu só, eu vou repetir tudo aquilo que eu tô falando. A gente tá batendo recorde, ontem foi uma triste coincidência. Foi recorde no Rio Grande do Sul e o anúncio da volta do Campeonato Gaúcho. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu entendo que é pressão, tá? Eu entendo que é pressão. O governador deve ter sofrido uma pressão gigantesca. O Luciano Oxman sofreu uma pressão gigantesca. Os clubes exercem uma pressão gigantesca, exercem sim, porque afinal é a vida deles que tá em jogo. Eu não vou condenar quando tá vendo a conta no vermelho e ter que fazer alguma coisa. Eu não tenho como condenar isso, tá, Zé? Eu não tenho como condenar os profissionais do interior que querem voltar porque a conta tá no vermelho. Eu não tenho como, eu não tenho como exigir alguma coisa quando a conta da pessoa tá no vermelho, porque aí entra uma situação que é a situação pré-desespero pra não chegar na situação do desespero que é a pior de todas, tá? Mas eu vou entrar nessa coerência sim, que eu venho dizendo desde o início. Eu acho que a gente tinha que ter adotado uma política pública lá no início pra que a curva agora fosse mais baixa e a gente pudesse entrar nas competições. Essa é a minha opinião, se você teve. E a parecida, Luiz, qual a opinião que vocês têm? Falando em interior, eu tava observando algumas situações ontem da divisão de acesso. Divisão de acesso tem dezesseis clubes participantes, somente dois querem a realização da divisão de acesso esse ano. Somente o Glória e o Brasil de Farroupilha. Os outros quatorze clubes não querem a realização da divisão de acesso. Evidente, pode mudar daqui a pouco essa situação, algum acerto, alguma situação diferenciada. Mas hoje, quatorze não querem a realização. E aí, a realidade do interior é a mesma desses clubes com os demais que estão na Série A do Gauchão, exceto a verba de televisão. É que talvez. Ou eles já estão quebrados, não tem condições de colocar time. Mas essa diferença é fundamental, né, Magno? É, eles não tendo dinheiro da televisão, eles, eu entendo esses quatorze não querem disputável, porque não tendo dinheiro da televisão, eles vão pagar os seus times, seus jogadores como? Eu entendo essa realidade dura dos times da, da, do acesso. Lembrando só, ah, o campeonato gaúcho não vai ter rebaixamento, né? Então, quer dizer, o campeonato ano que vem vai ser maior do que desse, ao menos em quantidade de times. Tem uma coisa, cara, é, a divisão de acesso não quer jogar, não quer jogar porque não tem grana, isso que o Oliver falou, não tem grana pra jogar. É, eu leio aqui no Twitter do Carlos Correia, que é nosso colega do Correio do Povo, não há mais leito de UTI no Covid, pra, pra Covid no Conceição, que é o maior hospital da. São as duas referências, o Clínicas e o Conceição. Clínicas de Conceição, os dois maiores, né? É, não tem mais, o que, a única coisa que é triste nesse debate, quem vem lá desde o início, é que a gente efetivamente normalizou a morte, né? Ah, cara, já que tá morrendo, vamos, vamos seguir a vida dentro do possível, sabe? Tá normalizando a morte. É, é óbvio que o futebol, ele tem protocolos, ele tem testes, ele não é o culpado, ele não, ele gera muito menos risco pra quem tá lá dentro do que, sei lá, uma aglomeração dentro do próprio hospital, tá? Vamos lá, no setor dentro do próprio hospital. O Carlos Camarang. Oui, oi, querido, oi, Orestes. Tudo bem, tudo bem. Que voz, hein? Só pra 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 que o torcedor saiba assim, ó, dia vinte e três reinicia ou começa o, o campeonato gaúcho. Um detalhe importante, é só um jogo, é o clássico granal e os outros ficam parados na quinta-feira? Aí tem que ver a tabela. Eu acho que deve ter jogos. Não, o campeonato volta pra todos mas eu acho que eles vão desmembrar a rodada toda na quinta, desovar a quinta pra depois desovar no domingo tudo bem mas é que mesmo que eles quebrem a tabela, que botem tipo um jogo na quinta, na sexta, no sábado, no domingo o campeonato volta pra todos, se não tiver jogo na quinta, sei lá, deixa eu inventar se não tiver jogo na quinta pro São Luís vai ter no sábado, no domingo ele vai voltar pra todos tem mais duas, três rodadas pra jogar e depois é o mata-mata eu acho que eles vão desovar uma rodada uma rodada toda na quinta e uma rodada toda no domingo. Nós temos a quarta a quinta e a sexta rodadas depois temos um jogo único na fase semifinal, um jogo único na na final e dois jogos pra decidir o campeonato do retorno, né? Isso ou se o Caxias ganhar o segundo turno não tem final. E aí o presidente está apresentando para os clubes uma proposta pra não colidir com o início do campeonato brasileiro fazer a final em jogo único isso pra evitar a superposição seria o seguinte, tá? Deixa eu abrir um calendário aqui, básico tá? um calendário básico aqui é dia vinte e três seria a antepenúltima rodada da fase dessa fase dia vinte dia vinte e seis domingo pra dar dois dias tá? De descanso seria a penúltima e pra dar dois dias na quarta-feira dia vinte e nove seria a última é semifinais e final ou até terça não, não teria que ser quarta semifinais e final principalmente sábado e terça ou quarta e domingo não, não, não tem que apertar um pouquinho mais porque o brasileiro já começa dia oito tem que apertar um pouquinho mais mesmo com um jogo único vai ter que ter aqui, ó vai ter que ser quinta vai ter que ser quinta sábado rapaz, vai ter que ser assim, ó quinta vinte e três sábado vinte e cinco e segunda vinte e sete as três rodadas com algum pequeno desmembramento pra domingo, tá? as três rodadas que restam primeiro jogo da final quarta aliás, semifinal quarta vinte e nove final sábado um e aí a grande final do campeonato final do turno isso, a grande final do campeonato tipo quarta dia cinco seria toque de caixa mesmo o Guimarães falou da situação do Rio de Janeiro que é surrealista e eu leio aqui no Correio do Povo que o Fluminense e o Odair apelam por adiamento das finais o clube vai ter que jogar obrigado Fluminense na verdade ele já jogou obrigado essa parte final agora, né? eu falei da diferença dos dias que vai ter de treino aqui pro futebol gaúcho só que no Rio isso também aconteceu Flamengo ficou ali acho que dois meses treinando às vezes até burlando a prefeitura dizendo que não podia Flamengo mas assim treinando e o Fluminense teve antes do jogo do campeonato carioca eu acho que dez dias de treino não foi mais do que isso tanto é que o primeiro jogo da volta ele toma uma lambada ela toma três do volta redonda se não me engano e vai todo esgoalepado pras rodadas seguintes o Fluminense não teve tempo de treinamento e isso vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul eu tinha separado foi um levantamento do nosso colega Nicolas Wagner da concorrência pra dar o crédito quando voltar o gauchão dia vinte e três Grêmio e Inter terão setenta e nove dias de treino setenta e nove São José sessenta e seis Ipiranga trinta e sete Caxias trinta e seis considerando a parada por uma semana Juventude trinta São Luís vinte e seis Esportivo vinte e um Brasil de Pelotas e Pelotas quatorze dias Aimoré dez e Novo Hamburgo oito dias levantamento do nosso colega Nicolas Wagner eu li hoje que dá setenta e nove é uma bela diferença eu li hoje Cristiano que dá quatro meses e uma semana depois a volta do campeonato Aimoré que teve seu preparador físico indo treinar ontem lá no Cristo Rede de caiaque não como assim quatro meses e uma semana Zé dá quatro meses e uma semana depois da paralisação pra volta do futebol tá mas eu não tô falando disso eu tô dizendo o tempo que cada time vai ter de treinamento eu entendi até voltar ao campeonato tá falando dos caras treinando aquele treino meia boca né isso mas mesmo sendo meia boca setenta e nove dias é muito mais do que oito né imagina uma diferença são quase são quase não são dez vezes mais né eles terão dez dias de pré-temporada a fuzel como a gente diz naquela expressão bem das antigas pra valer as ganhas pegado entre choque contato do dia treze até o dia vinte e três quando teremos o Grenal quatrocentos e vinte e cinco só que eles quem eles no caso o Grêmio Inter certo porque o Novo Hamburgo que tá na outra ponta desse período de treinamento o Novo Hamburgo não tem nem time pra treinar ainda não tem elenco o Novo Hamburgo o Novo Hamburgo em dois, três dias vai ter que formar o elenco contratar os jogadores e começar o treino e nessa quarentena o cara que fica em casa o cara queira ou não queira ou não queira o cara dá uma engordadinha não vai dizer que o cara tá preparando não é nem só por isso além dessa questão evidente tem a questão de que imagina tu vai ser contratado na terça pra chegar no Novo Hamburgo na quarta começar o treino na quarta mesmo sem saber quem é o teu colega tu vai estar disputando ali um rachão com o cara não sabe nem o nome dele e esse Grenal vai ter o triste nome de Grenal da pandemia? o do Beira-Rio do dia 23? eu acho inevitável eu acho inevitável eu tava vendo que o Inter vai preparar a torcida de streaming nos telões do Beira-Rio vai trabalhar com o jogo de luzes das luminárias modernas do Beira-Rio pra tentar criar um clima com som ambiente e tudo talvez eles recebam uma outra denominação outro rótulo isso tem sido feito pelos campeonatos da Europa de colocar o campeonato espanhol por exemplo do alemão também se coloca até áudio fake das torcidas o campeonato espanhol parceria com a EA Sports do jogo FIFA eles colocam lá o áudio padrão de cada torcida porque tem parceria com o campeonato espanhol o campeonato alemão os próprios clubes tem as gravações das suas torcidas e eles colocam no alto-falante pra parecer que tem alguém no estádio na Espanha se tem também aquela possibilidade tecnológica de colocar as arquibancadas por exemplo são todas de uma cor e eles colocam pra quem vê pela televisão parece que tá cheio o estádio mesmo ele estando vazio agora pra quem tá no estádio tá vendo que tá vazio mas aí é uma questão de cenário é uma questão de ambiental o contexto como um todo é o granal da pandemia porque é até uma a gente fala às vezes errado os campeonatos europeus voltaram depois da pandemia não não eles voltaram em meio a pandemia e aqui no Brasil não só não é diferente como é ainda pior aqui nós estamos voltando no auge da pandemia então vai ser realmente o granal da pandemia uma pena né o último granal já foi triste né o último granal foi o granal da pancadaria foi o granal da vergonha o tô fazendo uma questão pro Guimarães aqui porque hoje na na hoje na televisão né na Record a informação é de que no estádio durante os jogos somente a televisão que fosse transmitir poderia entrar só a coluna inclusive a equipe técnica né não eu tô preocupado é com a gente com o rádio não tem acesso a cabine pra transmitir o jogo não 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 cabine esquece esquece nós vamos não é não cabine não no Rio não por exemplo é não no Rio no Rio no Rio não tem nem sequer entrevista nem por nem por WhatsApp então o rádio não o rádio vai ter um repórter lá se o narrador não vai poder narrar o jogo não vai poder narrar o jogo vai fazer tudo vai fazer tudo vai narrar do estúdio sim a cabine tá vetada não o protocolo da SEG tu não tá no grupo da SEG tomara que caia o sinal então da televisão não porque eu acho assim ó o futebol há anos tá tentando tá tirar do contexto o rádio o futebol brasileiro é uma paixão do jeito que é graças e muito ao rádio é uma é um absurdo que esses novos dirigentes que estão comandando o futebol sejam em clubes ou em federações desconhecem tá que durante desde os anos trinta se transmite futebol pelo rádio a Copa de trinta e oito foi transmitida pelo rádio e se começa a transmitir em televisão recentemente é quando o campeonato nós tínhamos um jogo que foi em TV aberta a televisão entra efetivamente com essa história de pay per view e TV a cabo e todos os jogos já na agora nos anos dois mil a partir dos campeonatos de pontos corridos essa é a novidade e aí começaram a jogar pro lado do rádio o produto que fez o futebol ser popular o produto que é característico tu vê aquelas imagens do cara na arquibancada com o radinho no ouvido né de repente agora o rádio ficou vetado o rádio transmitiu eventos ao vivo quem inventou esse negócio de transmitir evento ao vivo foi o rádio antigamente daí acaba o meu discurso no meio do discurso vai ler um protocolo vai acabar o discurso vai ler o protocolo se eu faço isso contigo tu fica três dias sem falar comigo vai basear melhor teu discurso porque isso aí é do dia dezoito de junho eu dispenso tua ajuda pra basear meu discurso eu vim preparando ele há seis dias mas é no dia dezoito de junho que saiu esse protocolo que não pode cabine que alega não é cabine eu posso transmitir sentado numa cadeira não importa eu quero que o rádio possa transmitir um repórter vai poder o narrador da TV ele vai narrar da onde? da cabine vai ser não sei não sei se o narrador porque a covid a covid ela pergunta se o cara é narrador de TV ela não pega se é de rádio pega isso não, não, não desculpa não é da cabine só da informação só da informação abrimos o programa dando um pau que o campeonato vai voltar em circunstâncias adversas agora estão brigando pra ir pra lá só explicar só explicar o cara me chamou de incoerente só explicar é uma informação é uma informação querido é uma informação é uma informação não é é uma informação de opinião é de informação é uma chatice essa informação do Guimarães tá, então te dá uma informação tá, pra não parecer eu não quero nada não falei nada a gente não tu falou a gente quer não, não quer nada eu falei, eu falei o coerente sou eu tu falou, tu falou não, não te chamei eu não te chamei eu não te chamei de coerente eu quero dar uma informação o narrador o programa não fala quem fala são as vozes dentro do programa o programa não tem voz mas qual é a informação então não só pode ter acesso lá as cabines profissionais de técnica pra poder captar som e imagem tá é, ponto cabine é considerado local de circulação e não pode entrar gente no local de circulação segundo o protocolo que eu li da SEG do dia 18 de junho o programa não fala é uma frase de efeito isso aqui é um programa da Rádio Guaíba que tem pessoas que formam no conjunto uma opinião média o programa abriu dizendo que é uma incoerência voltar ao futebol agora em que tá crescendo o número de casos de coronavírus o que é uma informação verdadeira aí vem o Nando que é parte do programa e diz assim o rádio tem que tá lá presente porque estão excluindo o rádio então nós estamos dizendo que não pode ter e ao mesmo tempo estamos querendo ir pra lá mas nós não é o Nando Nando eu não quero eu discordo Nando eu acho que a cabine é um local de circulação e de aglomeração ainda mais com os bom, eu vou repetir então mais uma vez eu tô me lixando pra cabine até porque eu transmiti jogo pendurado em muro várias vezes o negócio de cabine é, é eu não vejo nada de incoerente tá jornalismo é chamado de serviço é chamado de serviço essencial tá o jornalista é aquele que onde todo mundo quer sair tem um rolo tem uma guerra tem uma confusão todo mundo quer fugir o jornalista tá todo mundo correndo num sentido nós estamos indo num sentido contrário nós queremos ir até a confusão pra ver o que tá acontecendo que é o nosso trabalho tá eu sou contra a volta do futebol mas eu não decido o futebol vai voltar eu não entendo por que vão fazer a volta do futebol aí tem um protocolo pra determinar a volta do futebol e no protocolo da volta do futebol que envolve imprensa é só pensado na imagem da televisão mas não dá Nando pra botar todo mundo que faz jogo eu não quero botar todo mundo Carlos Nando quantas rádios web não sei das quantas tem cara a gente vai lotar o estádio se todo mundo eu não conheço nenhuma rádio web que tenha cabine lá no beira rio mas eles estão ali embaixo o tempo todo claro que tem na arena de vida em cabine no lado oposto é exato vai aglomerar porque é o seguinte a não ser que abra exceção pra algumas e aí vai ter mais um outro problema depois não é mais só Guaíba, Gaúcha, Grenal e Band que transmite tem rádio de tudo que é lugar do mundo de tudo que é jeito mas em AMFM são só essas quatro não dá mas a lei não é mais só pra AMFM a SEG não pode dizer olha só só as quatro grandes vão transmitir o resto tá barrado não pode fazer isso mas não trata de estar barrado eu não entendo isso tu faz o critério que tu quiser se eu por exemplo quiser fazer um critério se eu faço um critério que só vamos ter rádio assim e assim assado esse critério tá estabelecido não é lei isso é regulamento quem transmite meu campeonato é regulamento eu decido como vai ser mas isso aí tem que estabelecer um bom senso não pode apartar os outros só porque os outros são pequenos tem muita gente cara no estádio é isso que eu quero chegar entendeu mas eu acho que tá sendo feito isso tá se priorizando quem pagou e vai transmitir por televisão só isso a gente vai poder entrar com repórter não nas cabines a questão é que as cabines a do Beira Rio na boa num jogo como esse é muito mais importante o narrador do que o repórter com todo respeito o repórter não pode perguntar pra ninguém não pode fazer pergunta se na cabine do Beira Rio se naquele corredor do Beira Rio um pega todo mundo pega um tem todo mundo pega a gente vai ser testado quem? nós da imprensa eu já eu fiz por minha conta acho que alguém vai pagar pra nós testar se a gente não for testado é o maior perigo entrar naquele corredor do Beira Rio naquele corredor do Beira Rio na zona mista também aglomeração na zona mista também preciso fazer o intervalo a Fernanda já está aqui vai apresentar notícias em seguida a gente retoma voltamos ganhando o jogo pela Guaíba meio dia oito minutos o ganhando o jogo é do banco Banrisul nós vamos até uma da tarde para o Banrisul discutindo as coisas do futebol com o Banrisul digital você pode parcelar a sua fatura do cartão de crédito em até vinte e quatro vezes e as informações da previsão do tempo para Ponto dos Cafés Ponto dos Cafés deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa marque uma visita pelo trinta e três vinte e cinco mil e nove e conheça o site ponto dos cafés ponto com ponto BR a gente se empolgou em um bom calor o calor do debate por conta da volta do futebol o futebol ainda tem um tempo para retomar professor mas a gente já está aquecido aqui pois é e tudo isso é muito interessante e controvertido o Oliveira falou da situação da Europa e agora está decidido o método de finalização da Liga dos Campeões e eu queria dizer provocativamente para o Guimarães que o PSG está a três vitórias de ganhar a Liga dos Campeões se não for nunca esteve tão próximo se não é agora não é nunca mais hein Juremeira isso mesmo três vitórias não passa não passa da Atalanta professor é mesmo não passa da Atalanta está gravado está gravado da mesma forma que o senhor e Carlos Guimarães estão asseverando que estará nas finais de qual eu não disse isso eu disse que está três vitórias tem que ganhar justamente porque é um pensamento intrínseco de vossa senhoria já está acreditando já está defenestrando Atalanta Atalanta vai ganhar Atalanta eu estou pega Atalanta agora eu estou torcendo pega agora Atalanta e depois pega quem passar de Atlético de Madrid e Leipzig é fácil a perna do Paris Saint-Germain mas nessa mesma perna tem o time mais copeiro da Europa que o Atlético de Madrid tem o time mais na minha opinião e votei sobre isso no programa no Futebol Pelo Mundo com Cristiano Oliveira tem o time mais interessante de se observar mais diferente bonito na minha opinião esteticamente mais agradável que a Atalanta e tem um time que joga um futebol também muito interessante que é o Leipzig que para mim é o pior dos quatro claro que joga com o Madrid agora joga com o Atlético joga com o Atlético de Madrid que para mim é o pior dos quatro Leipzig mas é um time que tem um certo carinho pelo Leipzig com alguns atletas que atuam na equipe alemã então é uma perna em que o Paris Saint-Germain tem a força da grana eu quero que o Luiz Magno com sua memória espetacular me descreva imediatamente todas as vitórias do Atalanta seus títulos seu cartel e seus jogadores e seus jogadores melhores do que Neymar e Mbappé e outros aquele grande Atalanta de quarenta e dois isso é PVC né o Raimundo que o Spirits setenta e oito ele tinha o Atalanta Atalanta eu quero dizer eles o seguinte então os times os times que aí estão não são os mesmos do ano passado não são os mesmos da Copa da Europa oitenta e três assim por diante jogo a jogo dia a dia as situações são diferenciadas não vou me apegar em ídolos não vou me apegar a Bel Braga que jogou na Paris Saint-Germain oitenta e um temporada oitenta e um campeonato francês que foi vencido pelo Saint-Étienne isso aí eu não quero não quero o professor está tentando desgustar história história não ganha jogo tu deu uma volta naquele instante tu deu uma volta porque tu não sabe claro que eu não sei porque não vai mas não perdeu o discurso isso é bonito né o Júlio Mirat Atalanta tem menos teve algo teve algo que é bastante interessante desse sorteio todos aqueles times que tem ainda pra jogar o jogo da volta das oitavas do final eles caíram do mesmo lado da chave tem um que está praticamente definido o Bayern de Munique tocou três no Chelsea em Londres o jogo da volta vai ser em Munique vai ser um mero protocolo o Bayern vai se classificar os outros três jogos estão abertos Barcelona e Nápoles o jogo foi empate em Nápoles vai ter a volta em Barcelona o Barça numa fase de muita briga interna está perdendo o campeonato espanhol para o Real Madrid depois de voltar da pandemia líder Lyon e Juventus Lyon venceu por um a zero na França no Grupo Amar e agora volta para jogar em Turim tudo pode acontecer foi só um a zero Manchester City e Real Madrid também o City venceu em Madrid tem a volta em Manchester mas convenhamos que o Real Madrid conseguiu uma classificação fora de casa não vai ser nenhum absurdo de se imaginar esses estão de um lado da chave o outro lado é essa que vocês disseram de Leipzig contra o Atlético de Madrid Atalanta e PSG o que é legal desse formato da Champions que vai ser um formato assim de mata vai ser igual a Copa do Mundo é jogo único três dias depois outro jogo três dias depois outro jogo e a final mas há espaçamento entre o primeiro e o último jogo né dia 12 dia 23 os jogos da tá porque esse do dia 12 vão ser esses da volta das quartas de final esses jogos de volta vão ser nos países ainda dos clubes mandantes pra não haver um desequilíbrio mesmo que vá haver o desequilíbrio por causa da falta de torcida quando eles todos se reunirem em Lisboa em Portugal pra jogarem a toque de caixa quartas semi e final aí é a Copa do Mundo aí é um jogo de quartas três dias depois a semi e três dias depois a final o que é legal desse formato assim o que se fala de mata-mata e pontos corridos pontos corridos dificilmente vai haver uma surpresa até de vez em quando acontece um Leicester por exemplo mas em geral o mais forte ganha e o mata-mata é o formato que permite as surpresas porque são apenas cento e oitenta minutos se em cento e oitenta minutos é possível haver surpresas imagina em noventa minutos o Simeone fala sobre isso Cristiano a possibilidade Zé Aldo de haver uma surpresa ela é muito grande primeiro assim brincadeiras à parte o Atalanta eliminar o PSG hoje não seria propriamente uma surpresa o Atalanta é o melhor ataque da Europa é o famoso time que joga e deixa jogar os números da defesa do Atalanta são muito ruins só que os do ataque são assim fantásticos ele tem mais de cem gols na temporada contra um PSG que também não tem na defesa o seu ponto mais forte só que tem no ataque o Juremir listou alguns o Cavani não vai jogar esse vai ter contrato já acabou e não vai jogar mas tem o Neymar tem o Mbappé tem o Icardi por exemplo tem um ataque fantástico o Atlético de Madrid que chega às quartas de final e pega agora o Leipzig nada impede que ele consiga naquele seu modelo sul-americano é por isso que eu gosto de ver o Atlético jogar o Atlético parece que ele joga Libertadores dentro da Champions nada impede que o Atlético passe pelo Leipzig e passe pelo PSG da vida o Atlético chega a final então a possibilidade de haver surpresas nesse modelo a toca de caixa é muito grande e isso vai fazer dessa Champions mais legal do que de costume eu queria só abrir aspas pro que disse o Simeone professor o professor perguntou antes de história e tudo mais sobre a Atalanta Atalanta 88 seu centroavante era Evair Evair muito maior que Neymar e Mbappé só digo isso a Atalanta tem um time tão legal é o time mais legal de se ver que é justamente isso é um time super ofensivo e tem algumas surpresas algumas coisas interessantes é óbvio que os seus jogadores não estão à altura de nome de investimento de visibilidade de qualidade possivelmente que Neymar e Mbappé que são os dois grandes badalados do Paris Saint-Germain na verdade tem mais jogadores eu acho o Icardi um excelente jogador é o Verratti é um excelente jogador o Marquinhos é um excelente defensor e tem outros jogadores interessantes também o time do Paris Saint-Germain mas a Atalanta ela tem dentro dessa curiosidade três jogadores na parte ofensiva que estão numa fase muito boa mas muito boa um deles é um colombiano chamado Duvan Zapata muito bom jogador forte é o outro é o Papu Gomes que é uma espécie de armador né eles não chamam a Atalanta é de 3-4-3 chamam de 3-4-1-2 e esse 1 é o Papu Gomes que é um um argentino e não sei porque que não tá na seleção argentina porque ele é melhor do que um monte de cara convocado pra seleção argentina só que ele não tá na seleção argentina inexplicávelmente mas ele foi convocado já ele jogou na seleção argentina jogou jogou mas pelo escalone ele não é convocado aí é convocado Depol e outros caras assim o até o Di Maria continua e acho que o que hoje o Papu Gomes merecia muito mais que o Di Maria o próprio Angel Correa do Atlético de Madrid também aliás na Argentina se fala que o Di Maria pode voltar pra jogar no Rosário Central a pedido do Kili Gonzalez que hoje é técnico do Rosário Central na Argentina mas termina esse Betalanta que depois eu falo não e o terceiro jogador é o Illichit que é o jogador com um é um jogador já com uma certa idade se eu não me engano ele tem 32 anos 32 anos é um esloveno que por boa parte da carreira sempre foi esses jogadores de circular em alguns times ele teve uma temporada longa na Fiorentina o Illichit é sempre como um jogador a ser assim não era não era o craque do time da Fiorentina mas também não era não era o reserva desprezível mas sempre foi um jogador ok né da seleção da Eslovênia um jogador de e no Atalanta com 30 anos ele se descobriu pra vida é o jogador com a melhor média em termos de assistência e em termos de produção pra gol que eu li produção pra gol ou seja é o jogador que melhor constrói pra gol pra sair um gol não assistência mas construção produção pra um gol de toda a Europa e de toda a Champions League o Illichit então são os caras assim que ninguém conhece né a rigor só ajuda a explicar a Atalanta ter 40 jogos o zagueiro Oliveira tem mais do que 100 gols marcados o zagueiro Rafael Toloi que aqui era um jogador comum sabe é um fenômeno mesmo Atalanta começou bem fez gol agora essa semana me permite Cristiano por 2 a 0 segundo gol do Rafael Toloi só pra não perder conexão com o que vocês falaram o Carlos fez uma referência ao jogo do dia 13 de agosto lá em Lisboa e o Simeone ele se manifestou sobre esse jogo dizendo o seguinte como seria de se esperar nós vamos encontrar grandes equipes nas quartas de final vamos jogar frente a uma equipe alemã que vem de uma época fantástica isso eu tô lendo na bola no campeonato alemão por isso tem essas coisas de na época então vem de uma época fantástica no campeonato alemão tem um estilo é época temporada tem um estilo de jogo muito ofensivo com jogadores que correm muito que cobrem bem o campo e que são velozes será um jogo equilibrado será 50% pra cada lado estamos entusiasmados e vamos tentar preparados diz ele aqui não me parece que é um falso humilde mas me parece que é um pouco pé na realidade esse time do Leipzig não é ruim não é muito bom o Júlio Miri falava mas tá perdendo o Werner e uma coisa muito importante pra gente projetar e que torna propriamente difícil a projeção é que o campeonato francês ele foi encerrado lá quando a pandemia tava enfim ninguém criticou o encerramento do campeonato francês agora meses depois ficou provado que foi uma decisão assim precipitada da federação encerrar o campeonato acho que o Leão na época foi o Leão que né Oliveira foi o Leão que não queria o encerramento não lembro não lembro naquele momento se entendeu a decisão da França de terminar o campeonato hoje meses depois é fácil criticar e dizer viu tinha tempo eu não vou fazer isso eu não vou criticar agora porque na época eu entendi e achei uma decisão até bem bem pé no chão pra aquele momento mas o fato é que pra Champions League em agosto vai ser muito difícil projetar os franceses porque eles não jogam há muito tempo tá na Espanha tá rolando o campeonato o Atlético de Madrid voltou em excelente fase o Atlético voltou fora da zona de classificação da Champions e hoje tá sacramentado como terceiro colocado fez uma campanha muito boa depois da volta do campeonato o Real Madrid era o vice-líder e papou a ponta do Barcelona e ao que tudo indica que não vai perder a liderança o Barcelona voltou mal o campeonato inglês voltou o campeonato alemão não só voltou como até já acabou inclusive e o campeonato francês não e tem dois times da França na Champions League o Lyon que vai ter um jogo dificílimo na volta em Turim contra Juventus e o PSG que vai ter um jogo complicado sim contra a Atalanta que é o melhor ataque da Europa então é muito difícil projetar os franceses porque eles não têm ritmo de jogo e sem ritmo de jogo em um campeonato que é tão equilibrado como a Champions League mesmo nesse modelo a toque de caixa é muito difícil projetar a vida dos franceses nessa competição Oliveira tem um aspecto tem um aspecto curioso só pra complementar em cima do que disse o Oliveira essa expressão melhor ataque da Europa relativa ao Atalanta que tem mais gols o Atalanta tem mais gols nesse sentido é legítimo melhor ataque da Europa agora também dá pra pensar que o melhor ataque da Europa é Neymar Mbappé e Icardi em tese mas é que aí que entra a diferença o melhor ataque em tese pode ser o do PSG eu acho que até pode talvez eu até concorde agora na prática é o do Atalanta porque mesmo sem o Neymar mesmo sem o Icardi mesmo sem o Mbappé os caras tem mais de 100 gols ô Juremir Messi, Soares e Griezmann não é um belo ataque no papel? é um baita ataque é uma lembrança muito boa porque permite fazer a comparação mas não tem funcionado vai perder vai perder o espanhol sai pra lá secador diz aí professor vai perder o espanhol o Real Madrid vai ser campeão espanhol tu não acredita essa tua conversa é uma secação no ataque do PSG tu tá dizendo não vai ser não vai ser sempre é que o Juremir pegou uma briga muito feia o Juremir que é um francês né que é um francês e que desde 2015 e tu sabes muito bem disso sonha desde 2015 nós travamos o debate sobre o Paris Saint-Germain ser campeão das Champions não deu até agora mas agora talvez dê e acho acredito agora falando sério tem grande chance de chegar a final porque o Paris Saint-Germain tava jogando muito bem tava jogando melhor do que as outras temporadas fato tava jogando melhor só que tem uma coisa só que tu pegou uma bronca pesada sabe qual é? é o paraíso dos neotáticos é um time como a Atalanta rapaz tu vai enfrentar todos os neotáticos os neotáticos brilham os olhos com a Atalanta é o sonho dos neotáticos a Atalanta porque é time médio com jogadores médios assim que despontam com esquema diferente um jeito de jogar diferente super conceitual super autoral e ainda por cima não é um time badalado mas a gente pega a Atalanta a gente ó me considerando neotático a gente pega a Atalanta ela abraça põe debaixo do travesseiro e faz carinho a noite toda na Atalanta mas então responde o seguinte todos faz de conta que é sábado à tarde tá e que nós estamos votando qual o melhor ataque da Europa? é o do PSG? é o do Atalanta? ou é o que tu acabas de citar? na prática é o Bayern de Munique posso listar outro? o Bayern de Munique pra mim eu vou dizer duas coisas tá primeiro o melhor jogador do mundo da temporada pra mim é o Lewandowski tô muito contigo pra mim ele tá jogando mais do que o Messi por exemplo nessa temporada muito e o melhor ataque do mundo pra mim é o do Liverpool Mané Salah e Roberto Firmino é claro que o do Barcelona tem jogadores melhores tem jogadores melhores porém a fase do Griezmann é triste e a fase do Soares tá longe de ser a melhor também voltando aqui meus amigos que baita desafio hein de propor para um sábado à tarde é verdade é verdade é aí a gente pode incluir alguns ataques neotáticos também nisso né Juremir então olha só que discussão boa eu descobri uma coisa eu descobri então que eu não sou um neotático por que? eu sou eu sou um pós-tático olha só pós-neotático pós-neotático porque eu acredito dos aspectos táticos dos aspectos da avaliação do esquema tático mas eu acredito tanto quanto nisso no acaso no futebol eu também num jogo de 90 minutos que vai ser como serão os jogos da Champions nada impede que o PSG tenha um Neymar destruindo o jogo que tenha um Icardi destruindo o jogo e num contra-ataque o Papu Gomes mete uma bucha e vença um a zero é bem assim um descuido é bem assim que acontece a bola bate na orelha do Marquinhos e entra pode acontecer é só lembrar de Atlético Madrid e Liverpool Atlético Madrid eu não vi o Magno Juremir meteu Atlético Madrid viu Magno perfeito é o correto é o correto meu top 3 da temporada é Lewandowski em primeiro Messi em segundo e Benzema em terceiro o seu Fernando nos reclama diz que nós o gauchão voltando e nós discutindo o PSG é uma proposta do Juremir sempre eu sempre eu não não eu concordo eu tô falando mas foi eu não tô não tô xingando acho que eu não vou fazer isso nós estamos falando porque ontem também houve essa definição das decisões em Portugal da Champions num modelo diferente é notícia e a notícia é notícia só que mais Portugal tá com só um pouquinho mas é que essa nova Champions tá definida faz mais de um mês tá é que teve o sorteio hoje de manhã por isso que a gente tá falando não mas tem um outro fator qual era o sorteio hoje nós sabemos tem um outro fator Portugal tem mais que o dobro de mortos que o Rio Grande do Sul e voltou a crescer o número de casos de coronavírus também tem tem isso também verdade e eles estão organizando lá e vão jogar verdade a gente debateu o gauchão Zé meu querido ouvinte viu Magno na primeira meia hora é que são outros assuntos também mas a gente debateu o campeonato gaúcho bastante é pertinente também a gente falar sobre o Champions League porque afinal de contas é futebol mas o que o Zé coloca aqui Magno é uma realidade sabe por quê porque tem algo mais assustador ainda é no Japão voltaram a crescer de forma bem considerável os casos de infectados pelo Covid-19 em Portugal voltou a crescer a gente está diante de cenários e aí o futebol vamos esperar a curva baixar de cenários onde a curva estabelece uma lógica de montanha russa gente viu Magno ela vai descer para depois subir de novo e aí então a gente tem que também pensar o seguinte ó que quadro é esse de uma coisa que ninguém nos disse que ia ser assim porque baixou para depois subir Portugal baixou muito por conta de um regime muito bom de confinamento 1.3 ele estava um índice de letalidade isso é chamado pandemia controlada e agora o Rio Grande do Sul está acima de 2 2.3 mas Portugal voltou a crescer sim nos últimos dias começou a aparecer mais casos eu não sei qual é o percentual de letalidade mas é que isso entra Zé mas é que isso entra naquele estado quase que de looping que eu dizia quando se estabeleceu aqui no sul as bandeiras que ia entrar a bandeira vermelha as pessoas iam se controlar aí depois de um período de controle ia voltar para a bandeira laranja as pessoas iam afrouxar ia abrir shopping aquela coisa toda e iam se descontrolar de novo volta a bandeira vermelha guardadas as proporções é o que está acontecendo nesse exemplo de Portugal teve uma espécie de afrouxamento entre aspas o comércio abriu os bares abriram tentou se estabelecer de novo o que era antes normal voltou a aumentar o número de casos meio dia e trinta Mago a Associação Chapecoense de Futebol por meio da sua diretoria e seu departamento médico informa que após a realização melhor a divulgação do resultado dos testes RT-PCR realizados na última terça-feira a fim de cumprir uma exigência da Prefeitura de Florianópolis alguns integrantes da comissão técnica e do elenco ao viveiro de testar um positivo para o covid-dezenove diante dos diagnósticos todos os profissionais foram prontamente afastados para cumprir o período de quarentena tendo em vista o confronto contra o Havaí no próximo domingo o clube reitera que todos os atletas e profissionais da comissão técnica que integrarão a delegação na viagem para a capital catarinense tiveram seus resultados negativados e estão aptos para o duelo só que a Chape jogou na quarta-feira os testes foram na terça os positivos da terça-feira que foram divulgados hoje jogaram na quarta e aí? tem uma informação surgindo agora aqui viu senhores por favor tá deixa eu dar o crédito aqui é o Igor Siqueira portal O Globo Comebol aprova a volta da Libertadores em setembro e final em janeiro eliminatórias vão para outubro a entidade prevê calendário até 2021 e aí tem o texto das informações apuradas aqui por ele de que a Copa Libertadores vai voltar em setembro e isso coincide ou isso colide melhor dizendo com aquilo que eu trazia semana passada de informação depois de conversar com repórteres argentinos de futebol pelo mundo e eles diziam que os clubes argentinos estavam sensivelmente preocupados com a pressão que a Comebol sofria especialmente de clubes brasileiros para voltar a Libertadores e porque eles estavam preocupados porque na Argentina os clubes não podem nem sequer treinar ainda eles não podem eles não têm o ok nem para voltar aos treinamentos a Argentina é um exemplo continental de como está tratando essa pandemia então tem um regime lá que é bastante forte os clubes não podem treinar nós estamos quase meados de julho ou estamos em meados de julho e a Libertadores vai voltar em setembro e não há uma definição de quando eles podem treinar os argentinos estão preocupados com isso ainda mais agora com essa informação trazida de que a Comebol deu ok para voltar em setembro a Libertadores com final em janeiro meio-dia trinta e um minutos ganhando o jogo pela Guaíba para o Banco Banrisul você está ouvindo na Guaíba ganhando o jogo meio-dia trinta e quatro minutos voltamos ganhando o jogo pela Guaíba em nome do Banco Banrisul no Banrisul Digital você pode parcelar a fatura do cartão de crédito em até vinte e quatro vezes vinte e cinco minutos para a entrada em férias a palavra está com Carlos Guimarães não depende e depende vou dizer porquê e vou ser bem honesto aqui tá eu estava até falando com o Cristiano Oliveira que manja dessa parada mais que eu fecha a porta aqui Pedrinho por favor muito obrigado meu garoto Pedro Alte senhoras e senhores uma das nossas grandes vozes nossa isso é um perigo você é discípulo de Luiz Magno junta os dois e não sobra Paulo César Pereira exatamente ele é Paulo César Pereira Luiz Magno é Cláudio Marzo e se segura malandro agora falando sério tá amanhã às duas e meia está marcado o jogo vai acontecer o jogo entre Valladolid e Barcelona pela pelo campeonato espanhol dezenove e vinte bom jogo porque se o Barcelona perder o título pode se eu não me engano por critério de desempate já acontecer na segunda-feira quando o Real Madrid enfrenta o Granada pois bem esse jogo como todos os jogos do sábado duas e meia da tarde ele tem transmissão do Fox Premium ou não por que eu digo ou não porque eu não sei e aí eu estava vendo para consultar sobre esse jogo não informam nada não informam nada até agora não informaram nada que de certa forma vai mudar algumas coisas pois bem Cristiano Oliveira aí eu acessei aqueles sites lá um deles tu me mandou inclusive futebol na TV que é o o perfil do Twitter fute na TV que é um perfil muito bom por sinal é pois é aí eu fui ver aqui ó jogos de hoje não jogos de amanhã tá aí até aqui ó vem jogo pelo MF TV o de amanhã eles passaram já de alemães eles voltam no fim da tarde não de amanhã eles passaram sem esse jogo temos que ver isso aí não como assim os de amanhã tu tá com fute na TV não eu tô aqui ó fute na TV eu tô aberto a última atualização são os jogos dessa sexta não eu tô com dois primeiro o futebol na TV o segundo é o Goal tá são dois outros sites mas nenhum mas nenhum desses foi o que eu passei o que eu passei tá aqui ó jogos de hoje que são um, dois, três, quatro, cinco, seis tem um jogo do Huddersfield pela ESPN Watch Real Sociedade pela Fox Premium Sport Santa Clara Fox Sports Full Rencard Fina Watch ESPN e dois jogos na ESPN Real Madrid Lavez e a noite opa Seattle Sounders e São José bom, bom aliás tem uns zagueiros pra lá no São José chamado Pablo Álvares 37 anos 1.1 que tal esses gurias professor que loucura agora falando sério é uma pesquisa pra outro trabalho o professor tá no talher gente dos seis jogos que o Cristiano Oliveira relatou hoje seis vem pela TV fechada três vem pela TV fechada três por streaming ainda vejo jogos aqui na MFTV que eu não sei o que é pelo ESPN Watch esse aí falou o jogo do Huddersfield assim como Fulano e Cardiff deve ser a TV MFTV 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 da Zone tá da Zone e outros canais de Youtube onde que eu quero chegar o streaming já tem preponderância sobre a TV fechada nos módulos de transmissão do futebol europeu e o streaming pode ter essa essa vantagem sobre a TV a TV fechada no campeonato brasileiro a gente tá entrando numa era de forma muito séria na era do streaming e eu não sei se isso é bom para os outros meios o Nando na primeira parte falou do rádio e da necessidade do rádio estar em loco eu acho que o rádio se vale muito por estar em loco está no palco do acontecimento tá e acho que o rádio ele é uma força que incentiva o futebol no Brasil assim como o futebol também sempre foi um produto essencial do rádio mas a gente tá diante de entender o futebol com novos amigos e o rádio e o rádio Oliveira não sei se é se não é aquele amigo que o futebol vai dizer o seguinte tá tudo bem tá fica mas não não vamos nos abraçar muito fica um pouquinho aí o que subar para ti eu te arranjo vai ser isso aí a primeira coisa ontem vocês devem ter falado bastante sobre isso eu tava de folga é o Fla Flu de quarta-feira Fla Flu de quarta-feira atingiu como pico três milhões de pessoas no YouTube tá no mesmo horário tava rolando uma reprise na Globo que é a TV aberta assim de maior enfim a TV que transmitiria o jogo se tivesse direito uma reprise de novela com uma audiência estimada de quarenta milhões quarenta contra três o que eu quero dizer com isso três milhões de pessoas no YouTube é muita gente pô é gente pra caramba porém não é nem de perto comparável com TV aberta ainda vai ser um dia daqui cinco anos daqui dez anos daqui vinte anos mas hoje não é então o streaming é o futuro sim ele é o futuro porém o streaming sendo o futuro não quer dizer que ele é o presente ao ponto de descartar a TV aberta pelo contrário a TV aberta tem uma audiência um poder de alcance indiscutivelmente muito superior ao do streaming e o outro ponto é que na Inglaterra por exemplo não tem jogo de campeonato inglês em TV aberta as duas emissoras que detêm os direitos são da TV fechada então os ingleses eles não assistem ao seu campeonato TV aberta apenas em TV paga Magno o rádio o rádio Zé Aldo é aquele convidado de uma festa que no evento reservam a mesa lá na porta do banheiro bem longe do palco esse é o rádio hoje eu acompanhei uma palestra de um especialista nos novas nas novas plataformas na evolução dos meios de comunicação em que ele dizia isso tem uns três anos já que já aquela época nos Estados Unidos a TV aberta estava perdendo em diversos horários para o Netflix me parece que para Facebook também as pessoas estão acompanhando as coisas direto nessas redes sociais então isso me parece que é uma questão de tempo também para essa essa tendência das sociedades mais desenvolvidas do ponto de vista tecnológico chegue ao Brasil essa tendência ela vai nos abraçar em algum momento eu vou te dizer eu já eu já falei só para não perder o gancho da Netflix nessa semana aqui no programa eu já usei esse exemplo isso chegou aqui no Brasil a TV Globo de novo num sábado à noite ela transmitia primeiro o filme e depois o Altas Horas a TV Globo percebeu que sábado à noite não é que ela perdia em audiência para a Netflix não chegava a esse ponto e talvez não chegue tão cedo mas ela perdia para perdia pessoas para a Netflix é diferente perder em audiência para outro significa que o outro é mais audiência que você não era esse ponto mas ela perdia cada vez mais pessoas migravam da Globo para a Netflix porque elas queriam ver outro tipo de filme porque qual é a lógica tu está com a Globo ligada tu vai assistir o filme que a Globo manda tu assistir e pronto se tu tens a Netflix tu escolhe o filme a série que tu quer assistir e a Globo percebeu esse movimento e ela sem alertar muita gente não sei para quem presta atenção e quem é observador ela mudou ela trouxe para trás ela trouxe para mais cedo um programa como o Altas Horas com mais atrações com uma possibilidade maior de engajamento e empurrou o filme para depois e a justificativa foi essa ela estava perdendo pessoas para a Netflix então isso não vai chegar isso chegou no Brasil Do Agreste Sergipano Alan manda a seguinte mensagem Boa tarde Zé Aldo e demais talvez a solução para competir com o streaming seja ter melhor conteúdo o que me faz continuar ouvindo rádio mesmo com transmissão é a opinião a narração e a reportagem então ele esse é o ponto muito bem como é que é o nome? Ele é Alan ele está nos ouvindo ele é colorado está exilado no Agreste Sergipano grande figura Alan valeu aquele abraço meu querido isso é uma coisa muito interessante mesmo porque tem uma coisa Zé que o rádio tem que outros veículos não tem o rádio transmite sempre com muita qualidade se tu for pegar procedimentos técnicos basicamente técnica de como a gente transmite há uma vantagem com relação ao streaming há uma vantagem com relação a esses veículos a questão técnica ainda é importante a pessoa quer acompanhar o jogo ainda ouvindo um bom narrador ainda ouvindo um bom comentarista ainda ouvindo um bom repórter isso é fundamental ainda quer ouvir gente boa falando essa dúvida você sabe que eu estava lembrando aqui eu estava lembrando há alguns anos se nós tivéssemos por exemplo 40 mil pessoas no estádio no Beira Rio ou no Olímpico 15 mil tinham radinhos sempre todo mundo com radinho por quê? porque a emoção é diferente você pode saber até mais que isso exato se foi pênalti não foi pênalti quem é que vai ser substituído por que está sendo substituído tudo isso aí faz falta para o cara o radinho dá tudo isso em primeira mão e não é vai Magno vai que depois eu falo não não justamente complementando isso que o Orestes falou até mais que essas 15, 20 mil pessoas eu me recordo de ouvir jogo melhor de ouvir de assistir jogo em estádio ouvindo o eco do giro do placar tanto da Guaíba quanto da Gaúcha isso não é isso é o que acontecia hoje não tem mais ele está com fone de ouvido está com celular e um número bem menor desses 20 mil aí eu lembro de ver jogo no estádio e do meu lado tinha um senhorzinho já de idade ele ficava e não era radinho ele tinha aquele radiozão mesmo de botar no ombro sabe é uma figura atípica daquele momento e ele ficava naquela emoção do rádio ele no estádio com a emoção do rádio olhando para baixo ao longe sem olhar para o campo só ouvindo o rádio uma coisa assim fantástica e sobre a questão de transmissão ou não não é só o jogo em si vamos pegar eu vi pessoas criticando por exemplo a transmissão parcial da TV Flu gente é uma TV para torcedores é óbvio que vai ser parcial não me incomodo com isso daqui a pouco o narrador não falava o nome dos jogadores do Flamengo isso é patético mas é uma crítica ao narrador é uma transmissão é como um todo a grande questão é quando um governador o Luiz Magno e nesse final de semana o arquivo Guaíba vai ser especial né dos 60 anos dos governadores gaúchos é isso né 60 anos 60 anos de governadores de 30 a 90 então se um governador se um governador ele rouba se um governador ele está envolvido em maracutaia se um governador ele é corrupto você vai conseguir buscar informações a respeito dos roubos das maracutaia e da corrupção no site do governo do estado não né não vai ser no site do governo que isso vai acontecer quem foi acho que foi o Mário Marra que eu sigo no Twitter acho que ele usou esse exemplo a crise do Cruzeiro do desvio do Cruzeiro vamos trazer pra cá tá o rolo do Inter tá os milhões desviados a operação o rebote tudo aquilo que é antiga gestão segundo o próprio Ministério Público uma 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 roubou ou desviou ou a organização criminosa que o MP descreveu que é a gerente do Inter o torcedor do Inter iria ficar sabendo disso lendo o site do Inter ou ouvindo a Guaíba por exemplo ou lendo o Correio do Povo mas tem uma coisa tudo isso pra dizer o seguinte a TV oficial ela produz um conteúdo oficialista por óbvio um conteúdo parcial por óbvio mas não necessariamente um conteúdo jornalístico de apuração de informação uma crítica justa que foi feita não teve coletiva do Jorge Jesus depois do Fla-Flu a TV Fla não perguntou sobre o Benfica e nem perguntaria agora era a principal pergunta a ser feita quem quer jornalismo vai ouvir rádio agora resta saber se as pessoas querem jornalismo gente olha só são duas coisas diferentes aí tá primeiro é o noticiário o dia a dia as coisas que a pessoa quer se saber quer se informar e eu vou dizer uma coisa pra vocês tá a rede social já ocupou isso dos outros meios tá ela já ocupou isso pessoa que tem desse tipo de público desse tipo de público claro que outros públicos não e acho que até que as pessoas escutam a gente com um sentido mais da companhia tá eu acho que a nossa primeira função não é nem informar nem opinar nem nada disso é ser uma companhia pras pessoas eu recebo e li muita coisa e fiz até coisa com estudo de recepção eu acho que a nossa primeira função é ser uma companhia pras pessoas vocês são a nossa companhia no horário do almoço e vocês já ouviram isso várias vezes né Juremir quantas vezes já ouviu eu almoço com vocês esse tempo um cara falou eu almoço contigo todo dia como assim que almoço ruim que deve ser o teu porque eu sou uma companhia desagradável mas enfim não a gente é uma companhia eu sei que eu sou eu sei que eu sou eu sei que eu sou eu sou canalha eu não concordo com isso mas falando sério voltando ao assunto acho que esse é o primeiro ponto é informação o Juremir por exemplo almoça com a gente todos os dias ao vivo literalmente acabei de almoçar acabei de almoçar então então acho que o primeiro passo é ser a companhia tá e depois acho que as redes sociais elas ocupam mais o tempo desse público em termos de busca de informação ponto terceiro ponto é a transmissão esse que é o ponto chave que é o carro chefe tá na transmissão na transmissão se tu pegar o vamos fazer o seguinte ó se pegar uma jornada uma enquete pro ouvinte rapidinho se pegar uma jornada com o Orestes de Andrade pra não pra não ter pra não ter discrepância com o Orestes de Andrade comigo ou com o Cristiano Oliveira pode escolher quem você preferir e com o nossa reportagem Cristiano Pfeiffer Gutieri Bruno Jason João que tá de férias se houver uma transmissão da gente do jeito que a gente faz hoje versus uma transmissão da gente torcendo não omitindo não ignorando e não sendo louco mas torcendo lá a gente migrar pra uma Grêmio TV Inter TV da vida versus a gente ficar na Rádio Guarim pra onde é que você migraria? O Guimarães O Alexandre Pérez fez uma observação interessante ontem professor acerca da questão das emissoras de TV dos clubes ele considera que tem que ter respeito com o adversário que é parte da regra do jogo mesmo que uma televisão vai lá a Flá TV transmita ela não pode desrespeitar o torcedor do Fluminense o jogador concorda é verdade não pode não citar os nomes do adversário na narração é ridículo é patético só que eu acho que o X da questão tá do outro lado não é em respeitar ou desrespeitar o adversário eu acho que é dentro do próprio clube vamos trazer de novo pra exemplos fictícios aqui de Grêmio TV ou TV Inter tá eu duvido que numa transmissão da Grêmio TV se faça uma crítica tão veemente ao André do que se faça em veículos de rádio das rádios não identificadas não tem crítica porque tá numa TV oficial como é que tu vai não até acho que pode acontecer tipo assim o André não é o cara ideal e dentro da Grêmio TV tem profissionais cara que eu gosto demais e que eu considero alguns meus amigos inclusive mas por uma questão assim de trabalhar pra TV oficial do clube eles não vão fazer uma crítica tão forte ao André quanto alguém da Guaíba da Grenal da Gaúcha da Bandeirantes da Rádio Galera vai fazer alguém da TV Inter vai dizer aí cara mas vem cá vai entrar o Nathanael o Nathanael ganha tanto por mesmo mas o que o Inter queria buscando esse rapaz alguém na TV Inter vai fazer isso não vai porque eles não fazem jornalismo eles fazem propaganda é a promoção de um lado só né professor exatamente eu tava ouvindo outro dia outro dia eu estava ouvindo tava plugado pra entrar no ar ia terminar a entrevista dele ia começar a entrevista comigo na rádio na rádio Terra de Venâncio Aires com o querido Carlão e aí Flávio Dutra perguntado sobre o que ele achava do rádio na comparação com o tempo em que ele era coordenador de esportes que Flávio Dutra é lá dos anos setenta aqui na nos veículos Rádio Guaíba Correio do Povo chegaste a trabalhar com ele também professor é claro claro ele é uma palavra balizada né professor eterno Flávio Dutra e ele disse assim o meu querido compadre o naquele tempo havia uma preocupação rigorosa com fazer o que eles chamavam de jornalismo esportivo importância rigorosa com a notícia com dar a informação correta e ele disse que o rádio mudou ele hoje é mais ouvinte que o rádio mudou para um perfil mais de entretenimento e que ele considera que o rádio hoje tem até excesso de opinião todo mundo da opinião antigamente era uma coisa assim meio tabu a opinião era dos que tinham cabelo grisalho quem estava começando não podia dar opinião então ele fez uma observação que seria uma constatação de como nós estamos hoje não era propriamente uma crítica num sentido pejorativo aí eu ouvi-lo eu fiz uma reflexão mas acho que ele tem razão fala professor eu acho que até certo ponto é verdade mas só até certo ponto porque em todos os tempos que eu acompanho jornalismo esportivo é uma mescla de jornalismo informar trazer à tona revelar e de entretenimento de promoção do espetáculo e sempre com torcida pelos locais os o pessoal da gaúcha da Guaíba daquelas outras épocas torciam por Grêmio Internacional contra os de fora como hoje mas o narrador aquela época era mais relator hoje ele é mais animador né professor sim mas quando ele gritava o gol do Inter era mais longo do que o gol do Corinthians com a mesma vontade e aliás é uma cobrança que se culturalmente se fixou como uma regra não pode gritar tanto o gol sim mas aí mas é claro mas aí é aquela questão básica público-alvo pra quem estamos falando sim exato a TV Record se for transmitir um Inter e Corinthians ela por ser uma emissora de alcance nacional ela deveria tratar os dois de um mesmo modo a rádio Jovem Pan de São Paulo vai se esganiçar no gol do Corinthians vai ficar triste no gol do Inter a rádio Guaíba a rádio Gaúcha elas vão se esganiçar no gol do Inter e triste ser no gol do Corinthians é questão de público-alvo pra quem estamos falando a rádio Guaíba ela é uma emissora regional ela é uma emissora que tem um público-alvo gaúchos residentes alguns deles de fora mas em especial público ligado ao Rio Grande do Sul então é natural que se grite mais o gol do Inter e do Grêmio do gol do Corinthians e no rádio no rádio do passado no rádio de mais de mais tempo era o seguinte ó o narrador ele abria a jornada ele comandava tudo comandava o intervalo comandava ficava até o final da jornada hoje não hoje nós temos um cara que comanda tudo pra gente não é isso? isso isso é isso aí agora só uma coisa importante a opinião não era democratizada embora embora a dupla Granal tenha um um receba a nossa atenção maior do que um clube de São Paulo por exemplo não quer dizer decididamente não quer dizer que se o Corinthians estiver melhor no jogo eu vou esconder isso como comentarista em nome assim de preciso falar bem da dupla Granal não se o Corinthians estiver melhor no jogo e merecer vencer um jogo por 3x0 pra cima do Inter ou do Grêmio eu vou dizer isso por conta da capacidade jornalística da observação e da opinião essa sempre foi a característica do jornalismo esportivo capacidade crítica liberdade de opinião e um foco favorável em certas situações aos clubes do público-alvo alguém falou aí da TV Record não sei se foi o Cristiano acho que foi o Cristiano Oliveira e eu fora do sim como exemplo abri um parêntese fora da da nossa temática que estamos abordando aqui do futebol não sei se também não ocorre com o Juremir e com o Orestes que são com um pouco mais de experiência vivida a TV Record vai começar no próximo final de semana já com a o Domingo Espetacular com uma apresentadora que era uma musa da minha juventude a Carolina Ferraz é verdade no tempo da TV Manchete em Pantanal ela era muito jovem muito talentosa já é desde bastante tem a realidade ela era uma diante das câmeras uma desenvoltura apreciável e agora ela vem para um programa jornalístico para ser âncora e eu eu saúdo a Carolina Ferraz o Zé Carolina Ferraz apresentou fantástico nessa época do Pantanal é uma grande figura foi atriz de novelas tem essa desenvoltura das câmeras além de talentos Zé Aldo tem uma muito bela linda moça sim 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 ela tem o conjunto completo né E tem a experiência agora de mais anos na frente das câmeras para conduzir um programa de jornalismo também ela fará apresentação em dupla com outro âncora como é o nome dele Eduardo Ribeiro é o nome dele então é isso nós chegamos ao final do programa com esse registro da Carolina Ferraz no domingo espetacular da TV Record pode falar só dois registros Zé não esquece a minha pastinha viu e o outro o outro é que eu vou almoçar agora com Juremiro Machado da Silva ah que beleza bom proveito professor bom programa professor obrigado Cristiano hoje tu tava denso eu volto eu e o Isaldo eu e o Isaldo voltamos só no dia vinte e nove férias juntos vamos pro Caribe tá comigo no jogo ah não 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 ganhando o jogo o Zé Aldo não não mentira eu volto dia vinte e sete o Zé Aldo volta dia que dia hoje Zé Aldo não esquece Zé Aldo volta dia quinze de setembro aí que parre pro jogo de amanhã quinze de agosto volta o Zé Aldo que entra no seu primeiro período de férias legais aqui na empresa de raro ah Zé Aldo não falta não faltava só vinte e cinco minutos pra tu entrar em férias não que tu tem amanhã meu mas estão me secando não sei semana não sei mais nada é aparato então com nós outros manhã bueno tchau gurizes tchau professor tchau Magno tchau Cristiano Oliveira Carlos Guimarães segunda-feira onze e meia da manhã o ganhando jogo pela Guaíba para o Banco Banso tchau